O que é que o André fez para a deixar tão desconfortável para fazer uma queixa à polícia? Então nós terminámos o relacionamento e a partir daí o André teve comportamentos de impulsividade, de obsessão e de incapacidade de autocontrolo e que me começaram a deixar desconfortável e fragilizada. E começou a afetar o meu trabalho, o meu rendimento, o meu sono. Comecei a ficar mais frágil e a perceber que ele não estava a perceber os meus limites. E que naquele momento o que nós precisávamos era de nos afastar para cuidar de nós. Falamos de violência, neste caso verbal e psicológica. Verbal e psicológica? Sim. Ele preocupa-se muito e que as pessoas estão a pensar que ele me bateu, não me bateu, não estamos a falar de violência física. Então eu tomei esta minha posição, não é? Que foi afastar-me porque o outro... Informou o André do que ia fazer ou não? Não. Achou que não o devia fazer? Não, tinha medo. Tinha medo? Sim. O André, inconscientemente, quando está furioso, ele não é agressivo fisicamente, mas ele faz que diz coisas que não controla. A parte da impulsividade, um exemplo, ali quando a Cris fala para mim, também foi impulsiva, um exemplo, e eu fui impulsivo da maneira que eu estou a falar. E essa impulsividade, quando me estão a contrariar e eu vou por cima, era o que acontecia muito entre nós, mas ela também é tipo eu, é como eu, porque ela sabe, somos muito iguais nisto da impulsividade. Ela é tão impulsiva como é de frágil e a maneira, por exemplo, como eu falei ali para a Cris, para ela, eu vou falar no dia a dia para ela, ela ficava magoada e eu só notei isso muito mais tarde. Sim. E quero-lhe pedir desculpa por a ter tratado assim e ela só alguma vez, sempre que ela ficou muito triste comigo e nós tínhamos uma relação perfeita e vim cá hoje e chamei cá hoje para lhe pedir desculpa perante todos os portugueses, que sempre gostei muito de ti e que desejo tudo bom na vida, sempre, sempre, e estarei cá, sempre por ti. Obrigada. Desculpa também se não consegui gerir as coisas da melhor forma. Mas tenho que lhe fazer uma pergunta. Uma queixa de violência doméstica anda sozinha? Vai manter-se essa queixa ou não? Neste momento a queixa está no Ministério, está com o meu advogado. Portanto, continua a fazer o seu processo. Está, neste momento não consigo fazer nada, está o processo. Eu tenho para mim, depois do que ouvi aqui o André hoje dizer a seu respeito, a relação perfeita. Foi um mês extraordinário. Ainda estaríamos juntos se eu não tivesse cometido a patetice de ter... A gente já falou sobre isso. ...publicado as fotografias. Há possibilidades. O André hoje não estará aqui a dar outra vez sinais de que quer uma reconciliação? Talvez sejam sinais, mas neste momento estamos um bocadinho com projetos diferentes de vida, mas o futuro nunca se sabe. Tchau. Tchau.